Item de número 6, o processo 48.500.0019.06.2016-11. Trata-se de requerimento administrativo interposto pelas Centrais Elétricas do Pará SA, CELPA, com vistas ao expurgo de interrupções programadas ocorridas na rede básica, em virtude de obras para a conexão da usina hidrelétrica Belo Monte. O relator, o diretor André Pepton da Nóbrega, informo que há solicitação de sustentação oral para o item. A CELPA, por meio de carta de 21 de janeiro de 2016, informou que a Eletronorte programara três ligamentos na linha de transmissão Tucuru e Altamira 230KV, a linha que compõe o sistema Tramoeste, para executar obras de conexão da usina de Belo Monte ao Sistema Interligado Nacional. E, diante disso, a CELPA solicitou a ANEL permissão para expurgar as interrupções dos seus indicadores de continuidade. A SRD, pelo ofício 73, de 24 de fevereiro de 2016, informou à distribuidora que, segundo o item 5622 da seção 8.2 do Prodist, do seu módulo 8, não seria possível expurgar as interrupções provenientes da transmissora. O ofício também esclareceu que o item 5622 não citava interrupções de suprimento e que, para não pararem dúvidas quanto à vedação do expurgo de tais situações, esse dispositivo determinava que não serão consideradas as interrupções provenientes da transmissora ou distribuidora acessada como interrupção em situação de emergência. E a distribuidora, em 14 de março de 2016, solicitou que o pedido fosse submetido, então, à deliberação do colegiado da ANEL, sustentando que o módulo 8 Prodist devia ser interpretado em conjunto com a Lei 8987, de 95, segundo a qual não se considera descontinuidade do serviço a interrupção ocorrida após aviso prévio e motivada por razões de ordem técnica e que não houver anexo causal entre a sua conduta e as interrupções. A SRD, por meio da nota técnica 42, analisou o pleito e encaminhou o processo à diretoria da ANEL. Na 15ª reunião pública, realizada em 3 de maio de 2016, a diretoria da ANEL indeferiu o pleito da CELPA. E essa decisão consta do despacho 1072, de 2016, de 3 de maio. E aí, a CELPA, mediante carta de 6 de julho de 2016, requeriu novamente o expurgo das 3 interrupções programadas ocorridas em janeiro, fevereiro e março de 2016, bem como das verificadas em junho e julho do mesmo ano, também motivadas por desligamento da linha de transmissão Tucuru e Altamira do sistema Transmoeste, para executar obras de conexão da usina de Belo Monte. Então, nós tivemos aquelas 3 que já foram analisadas e agora tem novas 2, a de junho e de julho, pelo mesmo motivo. E a distribuidora, atendendo a solicitação da regulação da distribuição, encaminhou o ANEL à Carta 202, de 16 de novembro, informando que apuraram os indicadores de continuidade de acordo com a orientação da superintendência. E, por meio do ofício 457, de 30 de novembro de 2016, a SRD comunicou à CELPA que, após analisar as correções realizadas pela concessionária, persistiu em divergência entre os dados encaminhados e os relatados no pedido da distribuidora. E pela carta de 22 de dezembro, de número 127, a CELPA encaminhou novamente os indicadores de continuidade da distribuidora, sem expurgar as interrupções externas programadas. Na quarta sessão de sorteio público ordinário, que foi realizada em 30 de janeiro, o processo foi distribuído a essa relatoria e, por intermédio da nota técnica 14, de 8 de fevereiro de 2017, a SRD analisou o pleito e recomendou indeferir o pedido da CELPA ao relatório. Convido o Sr. Tibúrcio Valeriano Dantas Gurgel, representante da CELPA, para fazer uso da palavra. Bom dia a todos. Primeiro, gostaria de saudar o diretor-geral, o doutor Romeu, e o nosso diretor-relator, o André Pepitone, e os demais presentes aqui na mesa. Bom, o nosso pleito trata-se de um tratamento excepcional para os desligamentos programados para a conexão do empreendimento estruturante à usina de Belo Monte. Foram cinco desligamentos no total. Esses cinco desligamentos contribuíram, foram 35 horas, todos eles em conjuntos, e atingiram 290 mil consumidores, que é aquele eixo lá do Tramo Oeste, lá do Pará. Então, assim, primeiramente, destacar que as três primeiras ocorrências foram indeferidas, lá em 3 de maio, mas a gente entende que era um outro cenário e não se conhecia os reais impactos de todos os desligamentos que iam trazer para o DEC e para as compensações. Então, agora, diante de um novo cenário, diante dos fatos de dar por ação real desses indicadores, a CELP entrou com um novo pleito para os cinco desligamentos. Então, assim, essas cinco ocorrências contribuíram com 2,19 horas para o DEC global, quase 7% de todo o DEC da empresa em 2016, e essas cinco ocorrências resultaram em 2,5 milhões de compensação, 11% do total das compensações da empresa em 2016. Só para terem uma ideia, as outras G+, as outras 89%, correspondem a 490 mil interrupções. Então, para ver o quão impactante são essas cinco interrupções para a empresa. E por que elas merecem esse tratamento excepcional? Primeiro, porque essas ocorrências tratam-se da conexão do empreendimento decorrente de um leilão estruturante, no caso, Belo Monte. E o segundo ponto é que elas realmente impactaram de forma significativa o DEC, além da franquia do suprimento que está presente na meta da distribuidora, e também nas compensações para os consumidores. E, assim, a gente entende que esses casos excepcionais, uma regulamentação como o PRODIST, ele consegue tratar, claro, a regra de uma forma geral, mas casos excepcionais merecem ser revistos, que uma norma não consegue abranger todos os casos que ocorrem na prática. Então, por isso, ela, por ser um leilão estruturante, merece esse tratamento excepcional. Então, trazendo um pouco aqui do histórico do DEC da empresa, cabe destacar primeiro a redução que a Celpa conseguiu de 2012 para cá, de 75% no DEC, que é um dos nossos compromissos, desde que a gente assumiu a empresa lá em 2012. E conseguimos esse resultado impressionante. A palavra certa é dizer que esse resultado é impressionante. Quando muitos diziam lá atrás que reduzir o DEC no Pará era algo impossível, a gente conseguiu mostrar que não é, conseguiu provar o contrário e trouxe o resultado para perto da meta regulatória. No gráfico, essa linha azul que representa a meta, veio que lá em 2012 era mais que o dobro da meta, o DEC da empresa, e hoje a gente está trazendo para os patamares regulatórios. E falando do DEC externo, aqui nessa coluna, é essa parte laranja aí, superior. Então, a gente teve em 2016 um resultado de 368% pior do que em 2015, e esse resultado também em 2016 foi 25% pior do que o resultado de 2014, que a gente já entendia ser excepcional. Lembrando que em 2014 a gente estava por força da resolução 3731. Detalhando o DEC externo, a gente destaca 2016 e mostra que dessas 4 horas, 2h19, que foi o que a gente já apresentou no primeiro slide, é o DEC programado. E ele distoa totalmente dos demais anos. Então, mesmo expurgando esse 2h19, o 2h07 que sobra de DEC não programado, externo, já é superior à meta regulatória presente lá na meta global do DEC da CELPA. Então, lá em 2012, quando a CELPA assumiu a empresa, e no nosso planejamento estratégico, a gente tinha uma meta, que era em 4 anos, trazer o DEC para a meta regulatória. E hoje, sem as interrupções de Belo Monte, a CELPA atingiria essa meta. Mesmo o suprimento, o DEC externo de suprimento, não programado, também superando a meta regulatória. Então, mesmo com esses dois itens, sem Belo Monte, a CELPA atingiria a meta de DEC estabelecida, que foi o planejamento estratégico lá em 2012, que o grupo fez. E a gente reforça nosso pleito, entende que estamos tratando, sim, de um evento atípico, eventos severos na transmissão, que são 35 horas de interrupção. E, claro, estamos tratando da interligação da usina de Belo Monte. Então, assim, merece um tratamento excepcional. Porque Belo Monte, ele é resultado de um leilão estruturante. E ele, em momento algum, está previsto dentro das metas de DEC e FEC da distribuidora, que é o que a gente comprovou no gráfico na slide anterior. Tanto é que o DEC externo não programado supera já essa franquia de DEC externo da CELPA. Então, reforçamos que a lei geral das concessões não caracteriza como descontinuidade interrupções em situações de emergência ou após aviso prévio motivadas por razões de ordem técnica. E que o leilão da usina de Belo Monte foi considerado pela agência como um leilão estruturante, de modo que as interrupções devem ser verificadas como de ordem técnica. E o contrato de concessão dispõe que o consumidor será ressacido por danos causados em função do serviço concedido, que no nosso caso é distribuição. Por fim, com relação às três primeiras, porque a gente entende que há possibilidade da ANEL rever a decisão do passado e analisar as cinco interrupções em conjunto. O encerramento de 2016 trouxe à CELPA uma nova perspectiva das interrupções ao longo do ano. E a CELPA pôde, no âmbito do processo, trazer a real dimensão dos eventos, novos fatos, uma nova realidade. Então, é um cenário totalmente diferente lá de maio, quando foram jogadas as três primeiras. Então, avaliando de forma mais precisa o impacto das cinco interrupções nos seus indicadores anuais e nas compensações. tem-se um cenário diferente do visto na primeira análise, quando o real impacto era apenas estimado e não uma verdade material. Como o pleito agora em análise, assim, fica claro que o cenário atual é totalmente diferente da época em que a diretoria proferiu sobre as primeiras três ocorrências. E, então, mediante os princípios da verdade material, por meio que a administração deve buscar o que realmente é verdade e, ao invés de considerar apenas informações que constam no processo original e da autotutela que permite à administração o poder ou até o dever de rever seus atos próprios, seus próprios atos, e, observando, claro, o princípio da legalidade e o prazo de cinco anos, a CELP entende que a Nelsin pode julgar as cinco ocorrências e impedir que, por um fato excepcional e que foge inclusive da gestão da distribuidora, ela deixa de atingir seu objetivo que é ficar abaixo da meta regulatória no quarto ano que foi o que a gente traçou como planejamento lá em 2012 e hoje a gente entende que atingiu mas que por esse evento excepcional está evitando que a empresa atinja de verdade realmente esse deck. Obrigado. Bom dia a todos. Obrigado. Procuradoria. Os itens seis e sete tratam de pedidos de expurgos de interrupções ocasionadas por falha no suprimento. Todavia, os pleitos das distribuidoras encontram óbvices no Prodiche que não considera as interrupções provenientes da transmissora como interrupção em situação de emergência. Ou seja, trata-se aqui de um caso fortuito interno. Embora a distribuidora não tenha dado causa, ele se relaciona ao risco envolvido na atividade por ela desenvolvida. Então, por essa razão, a Procuradoria opina pelo indeferimento dos pedidos. A CELPA solicitou o expurgo de cinco interrupções programadas ocorridas na rede básica por solicitação da Eletronorte em 17 de janeiro, 18 de fevereiro, 6 de março, 19 de junho e 10 de julho de 2016, motivadas por obras de conexão da usina de Belo Monte ao Sistema Interregado Nacional, afirmando que as interrupções impactaram significativamente indicadores de continuidade da EQFEC de 15 conjuntos de unidades consumidoras. A CELPA justificou o pleito afirmando que a série histórica do DEC das interrupções externas nos conjuntos atingidos não registrara ocorrência de tal magnitude e que as interrupções extrapolaram os efeitos de suprimento implícitos nos DECs e FEX fixados para a revisão militarifária de 2015, o que justificaria a necessidade de tratamento diferenciado pela NEL. Também alegou que cumpriram todas as obrigações e esforçaram-se para mitigar os impactos dos desligamentos e não poderia ser responsabilidade pelos impactos das interrupções. Ressalta-se que, conforme consta do relatório que precedeu essa fundamentação, o pleito referente às interrupções ocorridas em janeiro, fevereiro e março foi indeferido por esse colegiado em maio de 2016. E, segundo a SRD, a CELPA possuía 144 conjuntos e 2,3 milhões de unidades consumidoras e as interrupções externas programadas objeto do pedido atingiram 15 conjuntos, os quais atendiam 227 mil unidades consumidoras, ou seja, 10% da concessão. A superintendência argumentou ser inadequada a abordagem pontual por conjunto feita pela CELPA para justificar a adoção de procedimento diferente do previsto no regulamento. Os conjuntos, unidades menores da área de concessão, podiam ter variações relevantes de apuração de um ano para outro, principalmente os de menor porte, que era o caso dos localizados no Tramoeste, possuía em média 15 mil unidades consumidoras. Por esse motivo, no momento da definição dos limites, era considerado a média do histórico de 3 anos de apuração na comparação dos conjuntos semelhantes. E entre as revisões, no entanto, conjuntos também podem apresentar melhoria da continuidade, por exemplo, em razão de reforço no suprimento. E apesar disso, os limites definidos no processo de revisão tarifária são mantidos. E o gráfico 1 mostra o histórico de apuração de 4 conjuntos da CELPA que melhoraram em relação ao histórico de apuração do DEC externo em 2016. Então a gente está com o conjunto de Porto de Moss, Cametá 1, Monte Alegre 2 e Óbito 2. A gente observa que usa o histórico de K13, K14 e K15 e o que acontece com o 16. Então o vermelho escuro é o DEC externo, o vermelho claro é o DEC interno e a linha é o DEC limite. Então a gente observa que em função de eventos em 2013 ou 2014 com o DEC externo, você vê que o DEC limite para 2016 ele aumenta em todos esses conjuntos. Então percebe-se que em 2014 houve apuração atípica, bem superior ao histórico e não houve expurgo dos indicadores devido a essa atipicidade, sendo mantido no histórico para definição dos limites ocorrido em 2015. Inclusive o histórico influenciou a decisão da ANEL de aumentar os limites em relação aos valores vigentes, ao que aconteceu nesses conjuntos. Então esse fato demonstra que eventuais variações atípicas na apuração dos indicadores dos conjuntos são analisadas na definição dos limites na própria revisão tarifária. Portanto, a SRD considerou inapropriada a análise pontual de conjuntos para identificar casos excepcionais. Ou seja, mesmo que as interrupções tenham causado significativo impacto em alguns conjuntos, o evento precisa ter repercutido na área de concessão, impactando significativamente os indicadores da concessionária, de modo a caracterizar os casos excepcionais que justifiquem tratamentos diferenciados pela ANEL. Mesmo assim, considera-se importante apresentar a apuração dos 15 conjuntos atendidos pelo sistema tramoeste e afetados pelas interrupções. Então aqui a gente observa o gráfico 2, a apuração em 2016 dos 15 conjuntos atendidos pelo sistema tramoeste. Então em vermelho escuro é o deck externo vindo da transmissão e em vermelho claro da distribuição. Então no gráfico 2 pode-se verificar que todos os conjuntos ultrapassaram os limites. Porém, apenas a duração das interrupções internas já levou 10 conjuntos a ultrapassar os limites. Ou seja, tais conjuntos não possuem margem para a ocorrência de interrupções externas. Passa-se a análise do impacto dos eventos sobre os indicadores globais da CELPA. Então no gráfico 3 e 4, respectivamente, são apresentados os limites e os históricos de apuração dos indicadores DEC e FEC da CELPA segregando as interrupções em origem interna e externa. Verifica-se do histórico de apuração dos indicadores da CELPA que a apuração da distribuidora melhorou significativamente ao longo dos anos e que para o indicador FEC desde 2014 não há ultrapassagem do limite global. Em relação ao DEC, apesar da melhoria, há ultrapassagem desses limites globais. E em 2016, os consumidores da CELPA sofreram em média 21,43 interrupções, das quais 16 de origem interna e 4 de suprimento. Em 2016, os consumidores caram em média 32,56 horas sem energia, das quais 28 horas de origem interna e 4 horas devido a suprimento externo. Em 2016 ainda, a CELPA apurou para o indicador DEC 4,26 horas decorrente de interrupção originária do suprimento, maior valor verificado desde 2013. Não é possível afirmar, contudo, que a apuração do DEC externo da CELPA foi atípica, haja vista que em 2014 foram identificadas 3,41 horas de interrupções decorrente do suprimento. Constata-se ainda que em 2015, o DEC interno foi superior ao limite definido para a CELPA. reitera-se que na definição dos limites são consideradas as interrupções de origem interna e externa. Dessa forma, a distribuidora, por possuir valores de DECs elevados internos, apesar da melhoria expressiva observada nos últimos quatro anos, registra-se, acaba sem margem para possíveis interrupções advindas do suprimento. Ademais, algumas regiões possuem participação mais elevada no limite em razão de interrupções de origem externa. No gráfico 5, apresenta-se o histórico da porcentagem dos limites em relação ao DEC externo das regiões do Brasil e verifica-se que na região norte possui a maior participação do DEC externo. O gráfico deixa bem claro o norte 2014, norte 16 e o caso da CELPA 16, ou seja, 13,93% em relação a, diz respeito à interrupção externa. No caso da CELPA, o limite do DEC de 2016 de 30,59 horas e o externo 13,93% do limite, ou seja, não foi discrepante em relação ao verificado na região norte. Para comparação, foi analisado o histórico da porcentagem do DEC externo em relação ao limite de todas as concessionárias do Brasil, no qual foram verificados 37 casos de empresas cujo valor foi superior ao verificado na CELPA em 2016. Essa constatação corrobora a afirmação que parte do limite é estabelecida para abarcar as interrupções externas. Frisa-se que, na definição dos indicadores, são consideradas as interrupções programadas e as não programadas. O gráfico 6 apresenta o histórico de apuração do DEC externo segregando as interrupções programadas das não programadas. E na tabela 1 é apresentado o resumo do impacto das interrupções do DEC da CELPA. Então a gente tem um histórico aqui de DEC externo não programado e DEC externo programado. Em 2016 tivemos 2,07 horas de externo não programado e 2,19 programado. E a tabela 1 tem o resumo do impacto das interrupções ocorridas em 2016 no DEC da CELPA. Então a gente vê a de janeiro, fevereiro e março de 1,13 horas, junho e julho 1,02 horas e os demais 0,04 horas. Então constata-se no gráfico 6 e na tabela 1 que as 5 interrupções programadas representam 2,19 horas no DEC global distribuidora. O valor é 19% superior à média do histórico de apuração do suprimento que é de 1,84 horas. Ainda representa 6,73% da apuração e 7,16% do limite. Ao se analisarem apenas as interrupções ocorridas em junho e julho de 2016, a porcentagem cai para 3,13% do apurado e 3,33% do limite. Então, após analisar os indicadores globais da CELPA de 2016, conclui-se que as interrupções não representam impacto significativo nos indicadores globais da distribuidora. Também não prospera o argumento de que os limites estabelecidos não comportam interrupções externas nas magnitudes verificadas. Deve-se avaliar ainda o impacto das interrupções nas compensações de 2016. A tabela 2 informa as compensações pagas pela CELPA. De 2013 a julho de 2015, a CELPA foi autorizada pela ANEL a converter as compensações aos consumidores nos investimentos para a melhoria da qualidade e por meio da resolução autorizativa 3.731 de 2012. Então, nós tivemos uma compensação em 12, 13 e 14 de acordo com a resolução 37 e 31 a compensação foi revertida em investimento na melhoria. Em 15 teve 13 milhões de compensação e em 16 23. Então, em relação às compensações decorrente das interrupções externas programadas em 2016, a CELPA informou na carta 140 de 2016 os valores apresentados na tabela. Janeiro, fevereiro e março representou 4%, junho e julho de 6,90% do valor total da previsão para 2016. Então, verifica-se que as 5 interrupções representaram um acréscimo de 11,01% da previsão das compensações da CELPA para 2016. E segundo a superintendência, a SRD, esse valor não representa uma atipicidade do pagamento com base nos valores realizados pela empresa. Então, dessa forma, conclui-se que as interrupções externas programadas ocorridas em janeiro, fevereiro, março, junho e julho de 2016, não justificam tratamento excepcional na aprovação dos indicadores da CELPA e isenção da correspondente obrigação de compensar os consumidores e as distribuidoras. Então, a partir de tal análise e das considerações apresentadas no processo 48.500.0019.06.2016, dígito 11, voto por indeferir a solicitação de expurgo dos indicadores de continuidade feitos pela CELPA, motivada por interrupções programadas realizadas em 17 de janeiro, 28 de fevereiro, 6 de março, 9 de junho e 10 de julho de 2016 pela Eletronorte, causadas por obras de conexão da usina de Belo Monte ao sistema interligado nacional. É o voto. Em discussão. Bem, aqui vale a pena realmente frisar e reconhecer o extraordinário avanço que houve na redução, na direção de ficar dentro dos limites estabelecidos do DEC. Eu acho que é um trabalho que a concessionária vem fazendo desde a transferência do controle que tem alcançado os resultados. Isso certamente também é reconhecido pela ANEL o avanço realmente extraordinário que houve nessa questão. Mas aqui eu acho que ficou claro que pela metodologia, ainda que seja esse desligamento programado, a metodologia captura isso para estabelecer o limite. E eu acho que aqui é importante compreender que é sobre uma perspectiva do consumidor. Quer dizer, o consumidor evidentemente teve a interrupção nesse prazo independente do que deu origem. agora, realmente a metodologia de novo, eu acho que ela leva em consideração esse desligamento na rede básica, não estamos aqui dizendo que é por culpa da distribuidora, mas sobre a perspectiva do consumidor, houve o desligamento e ele tem que ser considerado. E realmente se não é refletido de maneira instantânea aqui, mas ele captura na sequência da apuração e esses eventos vai impactar os limites da EGFEC. Então, eu acho que a metodologia trata adequadamente. Ok, em votação. Eu voto com o relator. Eu também voto com o relator. Também acompanho o relator. Também voto com o relator e proclamo que o diretor decidiu por indeferir a solicitação de expulgo dos indicadores de continuidade feita pelas centrais elétricas do Pará, CELPA, motivada por interrupções programadas realizadas em 17 de janeiro, 28 de fevereiro e 6 de março, 19 de junho e 10 de julho de 2016 pelo Eletronorte, causadas por obras de conexão da usina de Belo Monte no Sistema Interligado Nacional. Próximo item.